A turma do primeiro período do curso de logística de uma faculdade particular na Avenida Constantino Neri, em Manaus, incentiva os alunos a participarem do seminário sobre empreendedorismo. A turma abordou a história de sucesso de três grandes empresas que começaram com um pequeno negócio. Eles estão apresentando alguns cases de empresas aqui da nossa Amazônia, do nosso Brasil, onde eles estão abordando sobre os formatos, os modelos organizacionais que as empresas apresentam. Então, hoje nós tivemos aqui a participação tanto da IBL Logística apresentada pelos alunos, como também estamos tendo a apresentação da Toyota e da Natura. Profissionais da área avaliaram as apresentações. Eles estão fazendo exatamente o que devem no momento correto. Eles estão na academia. A academia é o momento da gente fazer experimentações, da gente fazer pesquisa, da gente tentar aprender e compreender o mundo que nos cerca. Nós assistimos alunos com limitações ainda, mas esse é o papel da academia, transformar esse indivíduo em pensador. O trabalho acadêmico faz parte da disciplina Fundamentos da Administração, que permite os alunos conhecerem processos, habilidades e estratégias que precisam para se tornarem grandes empresários. A disciplina de Fundamentos da Administração tem como criar uma empresa, como administrar e como lidar com pessoas, trabalhar em equipe. A despreparação aconteceu em cada final de semana, feriado, a gente ia para a casa de um colaborador da equipe. Lá começamos a tomar pé da situação até a conclusão. O seminário segue até esta sexta-feira. Eles estão trocando experiência dentro da universidade e a gente busca esse tipo de interação com a sociedade em busca deles proporcionarem maior eficiência com relação às suas atividades. A gente convida a comunidade a fazer presente, a participar dos nossos convites, das nossas aulas, que esteja à vontade.